Próximo das 10 horas da manhã desta quinta-feira, o engavetamento deixou duas pessoas feridas na BR-158 no Trevo da Guarani, aqui em Pato Branco. Neste acidente, dois caminhões e uma montana formaram o engavetamento. Com a colisão, a escada que era levada pela mini-picape chegou a entrar na cabine do caminhão, que vinha atrás. Por sorte, não atingiu o motorista do caminhão. O SAMU foi acionado e prestou atendimento ao motorista da Montana, enquanto o passageiro recebeu os primeiros socorros do SEAT do Corpo de Bombeiros, os dois com ferimentos leves. Os demais envolvidos no acidente dispensaram o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.